Música Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa Voz da Tradição Então eu te convido para preparar o teu mate e venha para a nossa roda de chimarrão no programa Voz da Tradição de hoje Nossa roda de mate apresenta para os senhores hoje, Gustavo Hortácio É isso aí Música Música Cordiona, desata teu grito que hoje solito eu conduzo uma farra Cordiona, tu és soberano, irmanada na trampa do bordonear da guitarra O pé sobre o banco e o pala colgado, impeço bailado nos fundões da campanha Onde o índio da estância no frio do agosto, abandona seu posto atrás de China e ganha E eu no ofício me cercando da dor, dou vida aos interior até clarear o dia Romeando a guainita com todo o encanto, desato meu canto com mais galhardia Rondeio a guitarra assim do meu jeito e abro meu peito cantando um rasguido E a pionada arrasto, chinelo pra sala e a bailanta se embala Sobre o chão batindo Pulperia de fronteira, nosso ofício é assim Tocando bailes de rancho, mesmo sem ter alegrias pra mim Abro o peito num milongão, entre a fumaça e a poeira Ser musiqueira é uma vocação, nas pulverias da fronteira Ser musiqueira é uma vocação, nas pulverias da fronteira Gordiona, desata o teu grito que hoje solito Eu conduzo uma farra Gordiona, tu és soberano, irmanada na trama do gordoniar da guitarra Um pé sobre o banco e um pala colgado E peço bailado nos fundões da campanha Onde o índio da estância no frio do agosto Abandona seu posto atrás de China e ganha E eu no ofício de ser cantador Duvido aos interior até clarear o dia Ponteando a guainita com todo o encanto Desato o meu canto com mais galhardia Ponteio a guitarra assim do meu jeito E abro meu peito cantando um rasguido E a pior nada arrasta o chinê do braçal e a bailanta se embala Sobre o chão batido Pulperia de fronteira Nosso ofício é assim Tocando bailes de rancho Mesmo sem ter alegrias pra mim Abro o peito no milongão Entre a fumaça e a poeira Ser musiqueira é uma vocação Nas pulperias da fronteira Ser musiqueira é uma vocação Nas pulperias da fronteira Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Senhoras e senhores é Gustavo Hortácio Eu já vou ter passado o chimarrão de antemão E te agradecer Desculpa a mão Não há problema Não há problema A nossa posição aqui é melhor pegar com a mão esquerda Não tem problema Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite Eu que agradeço demais Trazer esses amadrinhadores maravilhosos É verdade, eu sou suspeito São meus colegas A gente vinha falando aqui nos bastidores Que são o nosso produtor Aqui o diretor geral do programa Perguntou se eram colegas de grupo São colegas de vida São amigos Especialmente estão aqui comigo hoje Fizeram parte da gravação do CD também Esse belo trabalho Isso, eu já vou apresentar eles de antemão Alex Rosa aqui no Acordeon Também faz a produção do disco É dele, a responsabilidade dele E o Djalma Oliveira lá no Carrom Hoje que faz a nossa percuteria No show, nas apresentações e tal Bem felizes de estar aqui hoje E agradeço mais uma vez de antemão A ti e a TV Tradição pelo convite Quando eu vi o lançamento desse CD Aqui nas redes sociais Ah, mas aí eu coloco Quando eu é conhecido Eu falo, estou com ciúmes Aí eu já fico brincando Quando a gente não tinha oportunidade De conhecer pessoalmente Aí a gente fez o convite imediato Tu aceitou o nosso convite Muito obrigado mais uma vez Por vir mostrar esse trabalho maravilhoso Porque nós sempre prometemos Ao nosso telespectador A cada programa Eu trazia um talento Da cultura gaúcha Porque o pessoal Que está lá fora Meu amigo Sente uma saudade monstra Da gaúchada E os que estão aqui também Gostam de assistir o nosso programa E curtir os talentos E eu vi o teu trabalho aqui Fiquei maravilhado Lá de Rosário do Sul Então, naturalmente A lida de campo Essa vivência interiorana Faz parte da vida dele Do crescimento dele e tal Então, nessa feita Era um sonho deles também Participou de vários festivais Premiou em alguns Em outros não teve tanto êxito Principalmente pelo fato De que nessa época Já estava começando a se dividir Quem de fato eram os profissionais Quem vivia de música Quem tinha aquele cuidado com a música Tal como a gente hoje Tem o privilégio De trabalhar só com isso Viver a música no dia a dia Estudar Tem todo um cuidado E o pai não tinha essa possibilidade Porque já tínhamos Os três filhos Eu tenho mais duas irmãs E já tinha aquele cuidado Com a família Tinha que prover a família E tal Então, era de uma forma Um pouco mais Vamos dizer assim Até seria o lazer dele O subterfúgio dele Era a música E na ocasião Passaram um bugio muito bonito Que é uma parceria Até a melodia dele Com o Arabi Rodrigues Um poeta aqui De Novo Hamburgo Muito bonito Espora Uma música que a gente Gravou depois Em outras ocasiões E passamos a música E aí Num dos ensaios Eu estava brincando Na volta de um bombo legueiro Que não tem nada a ver Com o bugio Vamos dizer assim Mas estava fazendo Tão certinho Que despertou Assim A visão deles Olha o que ele está tocando Está tocando no ritmo E ninguém ensinou Ninguém mostrou nada E aí Chegou na ocasião E eles procuraram Inclusive baterista Para tocar Porque a música Era uma música Um bugio de baile Assim mesmo E aconteceu Que na ocasião Não conseguiram ninguém O baterista Que eles tinham Convidado Não podia E eu fui tocando Bombo legueiro Para o festival E a partir dali Já era uma paixão Porque eu particularmente Não via isso Criança Queria brincar Mas quando começava a música Eu parava a brincadeira E vinha para a volta Da música Te despertava atenção Me despertava atenção Eu particularmente Não lembro disso Mas tenho registros Fotográficos E tal E daí Três anos depois disso O meu avô Num dia de visita Qualquer Era um dia do aniversário Da minha irmã mais velha Mas ele chega com um presente E o presente era para mim Eu não tinha ideia Do que era Era um violão Trouxe o violão E disse Olha Isso aqui é para ti Esse aqui é o teu caminho Sem nunca Ninguém ter dito nada Eu tinha violão em casa Por causa do meu pai E tal Não tinha pego A partir daquele dia Ele não me abandonou mais E nem eu abandonei ele O avô pai do teu pai O avô pai do meu pai É essa a história Então aí começa tudo Aí a gente foi aprender Aprendeu sozinho O pai ensinou Como é que foi O que aconteceu Pedi os primeiros acordes Para o meu pai Que tocava ali Se acompanhava Que nem a gente fala E me passou tudo O que ele sabia E sei lá A cerca de meio ano Dali Ele não tinha nada mais Para me passar E nós não tínhamos Uma condição financeira Bacana Que eu pudesse estudar Na época também Eu comecei A praticar de ouvido Então a gente tinha Os LPs Eu colocava os LPs A tocar E tentava acompanhar Os LPs E muitos eu acompanhei Outros Era perto Era parecido Do que eu entendia E daí a partir dali Um tempinho a mais Melhorou a nossa condição Tem um outro tio Que já não está mais Nesse plano Que ajudou E fui estudar Música Mas o começo Foi esse Autodidata mesmo E a visão Maravilhosa Do vô Que me enxergou Além do que os outros Puderam ver Aliás vô Vô é pai duas vezes Então E essa visão Que ele teve Não foi por acaso Não Com certeza Sentiu que tu tinha O dom E aí está aí O sucesso hoje Isso aí Ele tinha muito orgulho Adorava sentar Para ver eu tocar E ele tinha Com certeza Uma visão Muito diferenciada Porque até hoje A família conserva O encontro de Natal É na casa dele Ele era na casa dele Sempre foi Então Todos os filhos Netos Agregados Os genros E assim por diante Iam para lá E depois do almoço A gente se reunia Para fazer música Ele adorava Ficava na ponta da mesa Assistindo todo mundo tocar Na ocasião Nós tínhamos também A minha prima Raquel Bortazzi Foi prenda do Estado E tudo mais Aí declamava Cantava também Então a gente tinha Quase que uma tertulha Na varanda Na casa do vô Que maravilha Nossa próxima Está maravilhosa Mas eu vou te pedir Para nós irmos de música De novo Porque esse trabalho Aqui está maravilhoso Que eu sei Depois a gente volta Para o Zé Mais um pouco Vai interpretar o que Para nós agora? Lá vai o tropeiro É que vem agora Ok Então vamos ouvir Um, dois, três O gado mermando Se estende na estrada Cruzando as canhadas Levantando poeira Vão batendo aspa Costeando o barranco E eu apuro o tranco Chegando a soiteira Se um boi se desgarra Na ronda ao relento O meu quatro tento Por si se destobra Eu corto-lhe o rastro E o vento assobiando E vai se tapeando O meu foia de abóbora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Põe no ano da hora Água peia meu bala Parece que fala Tá levantando o poeira E eu fico tranqueando Costeando essa lida De quem ganha a vida Com as tropas Que entrega Depois da tropeada Eu me aparto do laço Me aninho nos braços De uma china bela Que apartam carinhos Parando o rodeio Bancando no freio E fechando as cancelas Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede E cê vai Campo a fora Erva mate e chás Barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Que maravilha Gustavo Hortácio Gustavo Vou te pedir Passar lá pro Alex Chimarrão lá pra ele Enquanto nós continuamos A prosa aqui E aí Depois de Ter o pontapé inicial Com a família E aí tu começou A participar dos grupos Tu esteve em Portugal É verdade O que aconteceu Depois disso Aquele bom e velho sonho Juvenil de participar Dos festivais Que sempre foi uma grande vitrine Aqui no Rio Grande do Sul E era uma coisa Que me enchia os olhos E o sonho mesmo De participar Mas era super difícil Muito difícil Porque já era muito concorrido Aliás Eu peguei a década de 90 Que foi pegando Uma fase onde foram afunilando Aqueles que já eram consagrados E foram vindo artistas novos E eu era muito moleque ainda E a gente sabe Que em todos os Em todos os Os mercados Vamos dizer assim Que não são Não é mercado Segmento Vamos dizer assim Fica melhor Em todos os segmentos Tu tem que ir conquistando O teu espaço Aos poucos Vim batalhando Vim galgando Aparecendo Respeitando quem já está E devagar E construindo a tua história Então não era Nem um pouco fácil E eu também Precisava fazer o que? Precisava arrumar uma forma De sustentar os meus estudos De música E de vida normal Fezão de ensinos Isso, exatamente Então o que aconteceu? Ali em 93 Lá vou eu falar dos anos de novo Eu participei do meu primeiro Fegarte Que é o Festival Gaúcho de Arte e Tradição Muito consagrado aqui no Rio Grande do Sul Não existe mais Que era em Farroupilha Isso, que era em Farroupilha E aí eu fui participar da primeira etapa Que era a etapa regional da minha região Eu sou de São Leopoldo A 12ª região E nessa etapa eu conheço o pessoal do Grupo Candieiro Folclore e Arte Nativa da Unicinos Que era regido e dirigido pelo Padre Chiru Na ocasião E aí não acabaram ali Era muito concorrido na ocasião Eu lembro que nós éramos em 22 cantores Para tirar 5 Que iam Fazer uma seleção Isso, que iam para macro-regional Para defender a região Sim, sim, sim Na macro-regional Como é até hoje Isso Região Inter-regional Agora é inter-regional E depois é final Isso aí E aí aconteceu que ali Na regional Eu conheci o Padre Chiru Conheci a Alvita Ferreira Que era a coordenadora-geral do grupo E eles me fizeram um convite Para participar Porque eles viram que eu vinha de um CTG Qual era o teu CTG, Gustavo? O meu CTG era o Estância do Bonfim É um CTG muitíssimo pequeno Do meu bairro mesmo Do bairro onde moram os meus pais E nós tínhamos, sim Muita gente talentosa Depois a Daniela Salles Foi campeã do Rodirio da Vacaria Campeã do Enarte Em declamação Era minha parceira Era uma época diferente Nós íamos para os eventos todos Apenas eu e ela Os pais dela normalmente nos levavam Tinha uma condição melhor Tinha um carro, aquela coisa toda Eu cantava e amadrinhava ela Nos pontos de poesia E dificilmente a gente não vinha embora Com algum troféu Dificilmente E aí, então, nessa ocasião Me convidaram para participar do Candieiro Eu, lógico, que disse que ia estudar O convite com todo o carinho do mundo Mas que eu ainda precisava terminar Aquele festival, aquele ano Pelo meu CTG E assim foi Mas eu fui Olha que bacana era Por isso que eu falo Tudo tão diferente Um carinho enorme pelo que se faz Pela música cantada Pela poesia Pelo instrumental Eles me acompanharam Até o final mesmo Eu não sendo da entidade deles E me dando força e tudo mais Então, em 94 Eu ingressei na Unicinos E pelo fato de eu ser menor de idade E tudo mais Eu não ganhava salário Eu era bolsista Bolsista Era diferente Eu trocava os meus trabalhos de monitoria De música Eu dava monitoria Eu tocava para os grupos Ensinava as pessoas que eram leigas A tocar um pouquinho e tal O que eu sabia Eu tentava transmitir E a partir dali consegui Estudar a técnica vocal Consegui estudar um pouquinho mais de violão E aí consegui agregar uma outra coisa também Eu comecei a aparecer um pouco mais Nos festivais Então isso foi bem interessante Começou a ficar conhecido Eles conseguiam me promover as músicas A gente tinha um grupo musical Dentro do próprio departamento De folclore da Unicinos Que a gente mandava as músicas Conseguia gravar Tinha uma condição melhor de gravar Para mandar para as triagens E daí começou a passar A gente começou a aparecer Os demais artistas começaram a nos ver Começaram a surgir os convites Para integrar outras bandas Defenderem músicas de outros compositores Aí foi indo Pô, que maravilha E aí tu passou por Portugal também Fora do país A história de Portugal foi a seguinte Com o mesmo grupo candeeiro Eles se inscreveram num festival de folclore Num concurso de danças Mas que a temática era única Exclusivamente açoriana Eram só as músicas que proveram Que vieram da origem açoriana E nós ganhamos o festival Porque eu fiz uma pesquisa Com aqueles pezinhos da Ilha do Pico Da Ilha do Faial A gente fez um agregado bem interessante Nossa entrada já foi com uma música portuguesa Que fez toda a diferença na participação do festival E depois eles ganharam E o prêmio era uma viagem Para representar o Brasil nos Açores Num festival que tinha lá nos Açores E aí foram lá E aí fomos lá Também recebemos o destaque Porque eles ficavam impressionados Como é que um grupo musical Na ocasião éramos Praticamente essa formação aqui Era eu cantando de violão Um acordeonista que nós tínhamos lá no grupo E um menino do grupo de danças Que tocava pandeiro Como é que apenas aquela Aquele sete, vamos dizer assim De instrumentos Conseguia levar tanta alegria E fazer tanto barulho Vamos dizer assim E ficavam impressionados Que eram nossos bailes antigamente Exatamente E a gente levou isso Tipo nos desfiles A gente tocava música de baile Quando eram as noites Que a gente fala de confraternização Entre todos os grupos A noite brasileira A gente tocou samba Tocou bossa nova Porque ainda Tinha um destaque muito grande Representatividade no Brasil Na Europa ainda É muita bossa nova Que aí não era o Rio Grande do Sul Era o Brasil que estava sendo Exatamente E sempre costurando com música gaúcha Então a gente tocou muita palquinha Muita rancheira Muita vaneira Tchamameia foi bem legal Bem interessante Que legal Vamos de música de novo? Vamos lá Vamos ver se o Alex Terminou o chimarrão lá Para poder abrir essa gaita Mas a E aí vamos de música de novo Para nós continuar essa prosa Depois da próxima música A gente vai tocar então O Rincão Gaúcho Que é a música que dá título ao CD Rincão Gaúcho Isso aí Rincão Gaúcho De lua e sol Do rancherio de Santa Fé Jujo de vida Minha piboca Cheirando as tocas De Jaguané Rincão Gaúcho Tu não me larga Eu não te largo Porque sou unha de gato Criado Gaúcho Criado Gaúcho Criado Guacho Sobrevivi Cantando a ti Cantando a ti Cantando a ti Rincão Gaúcho Rincão Gaúcho Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Fundo de campo Berro de gado Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Estampa chucra Chapéu tapeado E me guardei o bandeando ali da sopa no basto Mas como não Largo bem feito Planta e cavalo Tudo regalo do coração Lugar bem lindo dentro do peito Galpão de pedra Fogão de luxo Minha cordiona Meu Quiriri Cantando a ti Rincão Gaúcho Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Fundo de campo Perro de gado Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Estampa chucra Chapéu tapeado Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Fundo de campo Perro de gado Rincão Gaúcho Rincão Gaúcho Rincão Sagrado Estampa chucra Chapéu tapeado Rincão Gaúcho Aí, Rincão Gaúcho Erva mate e chás Barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Gustavo Hortácio Com o CD Rincão Gaúcho Vou te pedir para passar lá Para o Djalma Djalma o chimarrão Porque se não depois Pô, eu não tomei nem o chimarrão Durante o programa Gustavo, vamos falar Sobre esse trabalho aqui Comemoração de 20 anos de trabalho Esse é teu primeiro trabalho? Esse é meu primeiro trabalho Solo 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 Eu graças a Deus Eu estava te contando Então foi até um pedaço A gente tem história aqui Para uns 5 programas Mas que tal? A gente volta a gravar? Mas isso fica agendado Vai ser uma satisfação Mas depois disso Como eu estava te contando Os festivais ficaram difíceis E ainda assim Aquela coisa toda do custeio Como eu estava te contando Dos estudos E daí Nessa caminhada toda Tinha um outro sonho Que também era um sonho juvenil Ser cantor de baile De baile De baile Porque daí na ocasião A gente estava vendo Aquela Eclodindo Aquela coisa toda Cheguri Tinha barbaridade Os monárquias serranos Cada vez mais sucesso Os monárquias serranos Consolidados No mercado Consolidados Lindos Consolidados Assim Então E muita gente Louca de boa Que tinha na época Muita Muita gente mesmo Grupo Quero Quero Os guris fizeram parte Do Grupo Quero 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 Bastante tempo Então Muita música linda Que vinha dos festivais E tinha uma outra linguagem No baile Que tinha que ser diferente E não deixavam de ser maravilhosos Sim, sim Exatamente Então Aconteceu isso Então Ali em 97 O que que acontece Meu amigo Sadi Pereira Sadizinho Conhecido de todo mundo Do acordeon O Sadi me indicou Para cantar Num grupo de baile Pequeno ainda Começando Mas que era Uma produção E era do mesmo escritório Do Tcheguri Que era Os Gaúchos Então foi a minha primeira banda De baile E o meu primeiro disco Que eu gravou com os gaúchos Foi lá em 97 Gravei com os gaúchos E aí Eu vim conhecendo Um monte de gente importante Na minha vida Importante para o meu conhecimento Importante nessa área Fonográfica O disco dos gaúchos Era a City Já na época Então Foi onde conheci o Campanha Conheci a Ivete Muita gente importante Grandes amigos Isso Então conheci Eles Tive o privilégio Depois disso Cantei bastante tempo Também com os meninos Lá de Porto Alegre Que era o Grupo Surungo Um grupo bem legal Um pessoal já mais consagrado Passei pelos Galdérios do Vale Lá de São Sebastião do Caí Tive o privilégio De cantar com os guris Quatro anos Gravei mais um disco Que tocou muito lá Tinha uma música Que tocava muito Na nossa saudosa Rádio Liberdade Que era O Tirador Campeiro Uma música que tocou demais Assim Tem gente que hoje Que me cumprimenta Tira a dor Tem cantando a música já E aí Encerrei essa minha participação No baile Com o Amaro Pérez E com o Paulista Lá no Bando Gaúcho Que foi a minha última participação Em banda de baile Em 2002 Aí foi onde eu Resolvi Disse Não Vou voltar Para a minha Para a minha função De grupos de dança Que eu sempre gostei Consegui conquistar Um espaço bom Tive bastante prestígio Fui bastante premiado Então eu disse Vou voltar para cá Porque eu precisava Dedicar um pouco mais De tempo Para a música E o pessoal da estrada O pessoal do baile Sabe disso Não tem tempo É baile É baile Baile Viagem Viagem Exatamente Então Por cima Foi isso Alomir E daí o que aconteceu Agora Eu em 2015 Estive morando um ano Em Curitiba Trabalhando com produção De evento Produção de espetáculos De grande porte Aprendi muita coisa Lá também E por isso Que eu me identifiquei Quando tu disse O pessoal Que mora fora Morre de saudade Eu bem sei Como é que é isso Se morou lá fora Sabe Qualquer coisa pequena Se torna assim E eu ainda peguei O desfecho O falecimento Do Nico Fagundes Eu estava lá em Curitiba Então Coisas pequenas Te tocam muito Assim Quando tu está fora E aí aconteceu Que eu voltei para cá E os responsáveis São os guris também Porque eles Desde sempre A gente já fez Outros trabalhos juntos E eles diziam Cara Vamos registrar Vamos fazer alguma coisa Então voltei de lá Determinado Quanto tempo Essa turma te acompanha? Já faz um tempo Essa turma é esses dois? Alex O Alex que é melhor De cálculos Quanto tempo? Acho que uns quatro Quatro, cinco Por aí Por baixo Mas que a gente se conhece É bem Eu estou sendo acompanha Na música Vocês estão agora Nesse trio aí Maravilhoso Dentro dessas caminhadas Fantásticas Esse monte de gente Maravilhosa Que eu conheci Eu em 2004 Comecei a tocar Com o Elton Saldanha Na banda do Elton Saldanha E aí foi onde eu conheci os meninos E a gente nunca mais se largou Então Porque a gente pensa parecido Tem o mesmo gosto musical Se ajuda e tal Então a partir daí Tem que ser uma parceria mútua Não adianta ser um grande profissional Tem que ser uma parceria entre todos Senão não adianta E tudo é necessário Tu ter contato Tu ter parceiro Se tu não tiver parceiro Não vai adiante Não tem jeito E aí As composições aqui são todas tuas Aí consolidamos Nada Pelo contrário Não tem nada meu Aqui não São todos presentes Nada meu O Rincão Gaúcho Que a gente abriu É uma música Um presente lindo Do Tadeu Martins Do Erlon Pericles Com o Elton Aí depois nós temos ali Eu cantei aqui no programa ainda também O Lavaio Tropeiro Que é do Zezinho Floreio Com o Éder Goulart Que é um outro parceiro Também com o Elton Aí eu tenho os presentes Que eu vou falar isso também Aproveito já para divulgar Outra coisa importante desse CD Gente Assim como a TV Tradição Que promove esse encontro Das pessoas com a internet E com a cultura gaúcha O meu disco está completamente disponível E gratuitamente na internet Que maravilha Em todos os portais de música Quem quiser procurar no Spotify No Youtube No SoundCloud O disco está inteiramente disponível Gratuitamente lá Então pode acompanhar Mas são todas presentes Como eu te disse De grandes compositores Tem regravações aí Do João Chagas Leite Do Senair Maiká Nossa Tem coisas lindíssimas aí Muitas coisas lindas Do João Pantalhão Gonçalves Leite Lá com o nosso amigo Baixista dos Monarcas Luiz Lanfred Obrigado Alex Tem uma outra regravação linda Que é Infância Perdida Várias canções lindíssimas Não é porque é meu Mas vale a pena Ficou bom Eu indico Graças a Deus Ficou muito bom Gustavo Eu deixo teu contato Para show Agora O pessoal quiser levar CTG Agora Festas Enfim Deixa teu contato Para show E não só o meu O acesso com os meninos Aqui é o mesmo O telefone Agora tem essa facilidade Do WhatsApp É uma maravilha Estar do WhatsApp É uma maravilha Assim como disse Não tem tranqueira Foi assim que eu encontrei ele Nas redes sociais No Facebook Foi assim que eu encontrei o Gustavo E as redes sociais Nos facilitam isso E a TV Tradição Uma cultura gaúcha Para todo mundo ver Leva esse sucesso todo Para fora do país E a gente só tem a agradecer Gustavo Eu quero agradecer A presença de vocês Nosso programa está chegando A remate final Quero agradecer lá O Djalmo Djalmo Muito obrigado Fazer par desse trio E vir A brilhantar o nosso programa Alex Rosa Muito obrigado Muito obrigado Gustavo Hortácio Veio aqui uma vez Tem que prometer que volta de novo Volto É só me convidar Então tá bom Eu não tenho tranqueira não Eu quero te agradecer Por trazer esse trabalho maravilhoso E é recente Sim Para mostrar ao nosso telespectador Da TV Tradição Esse trabalho maravilhoso aqui E dizer Que foi um prazer Tê-los aqui no programa de hoje Prazer todo nosso Nos queiram bem Que não custa nada Como diz meu pai Pode convidar que a gente volta Obrigado a você pelo convite Por ter me encontrado Por ter me dado oportunidade A toda a produção Pela acolhida aí Tá bem? Ok, obrigado Senhoras e senhores O programa Voz da Tradição Promete para os senhores Que na próxima segunda-feira Vamos trazer mais uma grande Um grande talento Da cultura gaúcha Até a segunda-feira que vem Gaúchas e gaúchos De essência alma pura Encerramos o programa de hoje Com qual música, Gustavo? Cachorro bom ataca Telo bisome Mais que tal E assim se despede O programa Voz da Tradição De hoje Tá aí a potranca, Tchê Nem sei o nome Dele que dele Dome que dome Tá aí a potranca, Tchê Nem sei o nome Nem sei o nome Dele que dele Tome que tome Se deixar, levo pro baile Se correr, não tem quem dome Cachorro bom ataca, tela ou bisome Se deixar, levo pro baile Se correr, não tem quem dome Cachorro bom ataca, tchê, chego baleado, mas não me assusto, tô bem floreado, com muito gosto, com cara de coitado, igual meu cusco, e aquela linda me chama pra um musco fusco, já vou, a concorrência lá do rincão, uns da cidade metido a gavião, uns cola fina vem com filho do patrão, e eu bem fachudo, e grudo no milongão, tá aí a potranca, tchê, nem sei o nome, dele que dele, tome que tome, tá aí a potranca, tchê, nem sei o nome, dele que dele, tome que tome, se deixar, levo pro baile, se correr, não tem quem tome, cachorro bom, ataca até lobisome. Florei um chote, eu dou nem bota e meto a espora, mas que senhora, não tem ninguém, meio galope, eu já largo porta fora, com dois floreio, já me chama né meu bem, a concorrência lá do rincão, uns da cidade metido a gavião, uns cola fina vem com filho do patrão, e eu fachudo, e grudo no milongão, tá aí a potranca, tchê, nem sei o nome, dele que dele, tome que tome, se deixar, levo pro baile, se correr, não tem quem tome, cachorro bom, ataca até lobisome, cachorro bom, ataca até lobisome, cachorro bom, ataca até lobisome, cachorro bom, ataca até lobisome. Tchau, 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 tchau.